Olha aqui, ó Ô filha, vamos lanchar comigo lá na lanchonete nova que abriu na esquina Não posso, pai, esqueceu que eu combinei de ir pra casa do canal da Belinha hoje O que você vai fazer na casa da Belinha hoje? Então, é que a Belinha vai tomar vacina hoje, eu vou acompanhar ela Sim, e quem vai tomar a vacina é a Belinha, não você Pra que você vai com ela? Pra isso que serve os amigos, pra darem força nos outros quando vão tomar vacina O papel, dói, essas coisas Tá bom, né? Você já combinou com ela? Sabia que eu tenho muito orgulho de você? Você é muito legal com as pessoas Eu vou levar você pra você acompanhar a sua amiga, tá? Muito obrigada Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje não vai acontecer nada Lógico que vai acontecer, volta aqui Gente, Belinha tá indo tomar vacina Que é importante, né, gente? E a Diorquina vai ajudar ela Vai dar apoio moral, né, Diorquina? E olha só como ela tá Tá vestida de alequina ou de Diorquina Olha o lookinho delas E já comentem aí Boa sorte, Belinha Pra dar tudo certo Pra ela não chorar Você vai chorar na hora, Bela? Acho que não, né, gente? Bela é muito corajosa, geralmente Pra tomar vacina Então vamos ver Vamos lá Já deixa seu like Se inscreve no canal E comenta se vocês gostam de vídeo assim Mostrando coisas do dia a dia Vamos lá, meninas? O Vini já chegou pra buscar a gente O carro tá por ali Vamos lá E, gente, Bela já tá aqui sorrindo à toa Nem parece que vai tomar vacina É que, gente, eu tô muito ansiosa Comenta aqui embaixo Se vocês gostam de tomar vacina Eu gosto porque é importante Eu também gosto Você também gosta, Diorquina? Gente, quando eu era criança Eu acho que eu chorava um pouco E você, Vini? Eu tava abrindo a boca É, eu tinha medo também Não vou mentir Tinha medo E é impressionante Porque as duas meninas Realmente são muito corajosas Belinha nunca chorou, gente Pra tomar vacina Acho que ela não vai chorar hoje Eu exagerei uma vez Que simplesmente sim É, pra tirar o exame de sangue Mas pra vacina nunca E a Diorquina também é muito corajosa Já tomou a vacina e nunca chorou Comenta aí se vocês têm medo ou não De tomar vacina Que a gente quer saber, né, meninas? Sim A gente vai tá dando coraçãozinho Pra vocês comentarem Vamos lá A gente já tá chegando E vai mostrar pra vocês tudo Gente, a gente parou aqui Antes da vacina Porque a gente tem uns minutinhos aí Sobrando E a gente vai fazer o quê? A gente vai tomar sorvete Pra alegrar É isso aí, gente Alegra o dia Tomando um sorvetinho Então a gente vai mostrar tudo pra vocês E comentem se vocês gostam Desse tipo de vídeo, né Acompanhando a gente Vendo como é o nosso dia Nossa rotina E vamos lá escolher o sorvete Vamos E olha só Elas vão ter que escolher Qual sorvete elas querem E aí, Bela Você escolheu qual? Eu escolhi a música E você, Diorquina Também Eu também Mas eu não vou querer sorvete assim Eu vou querer picolé Ou eu vou comer assim Ai, gente Tô indecisa Coloca aí nos comentários Qual dessas cores você comeria? O picolézinho Além do Tomate já com perfeito Ele tem O nosso site E ele é Pensado Ah, eu gosto muito Você não gosta muito, né? Eu adoro E agora Você prefere sorvete, Diorquina? Sorvete Porque eu acho que tudo Nem a paz Ah, você acha que vem mais E aí, gente Vocês preferem sorvete Ou picolé? Coloca aí nos comentários E é isso Olha só, né Momento de descontração Pra Bela conseguir Tomar a vacina dela Tranquila Morango Diorquina também E olha O meu Ele é de amor perfeito também Só que o meu é picolé E o Vini tá ali Comprando dele E o de Vini É chocolate com menta, gente Eu não gosto muito Mas enfim Comam logo Porque já tá na hora, viu, Bela Da sua vacina A gente precisa correr, gente Pra não se atrasar Então Vamos lá, correndo Chegamos As meninas já estão aqui Colocando A Diorquina já colocou a máscara A Belinha colocou agora Vamos entrar Vamos lá Gente, olha que bonitinho O passaporte da Belinha Fotinha dela Coisa mais fofa Ela era bem pequenininha Quando tirou essa foto Acho que já faz uns dois anos Não, acho que mais Uns três Estamos aqui na fila A fila Tá grande a fila Vamos lá Tá quase chegando, gente A vez da Belinha E eu tô achando Que ela não tá Muito contente, não Ela tá um pouco nervosa Mas vai dar certo, gente Coloca aí boa sorte Pra ela nos comentários Que ela precisa da energia Boa de vocês, hein Vamos lá Como vocês viram na hora A Belinha ficou com um pouquinho de medo Então parou de gravar e fui ficar com ela Minha gente, acabou a vacina E Belinha chorou, minha gente Eu não acredito Ela disse que ia ser corajosa E chorou Vamos entrar Bela, e aí? Por que você chorou? Eu tava com medo Você não disse que não tava com medo Doeu? Um pouquinho Mas era pra ter chorado desse jeito Deu, né? E aí, Joaquina? Você não chorou pra tomar vacina, né? Não Agora aprendeu a lição, né, Bela? Não precisava ter chorado Vini ficou dormindo no carro, gente E aí, pronto Ela tomou a vacina Já tá bem, olha aí, ó Aê, deu tudo certo, hein? Não teve medo Sorrindo Vini, ela chorou Depois você vai ver Ela chorou A Belinha não chora em vacina Primeira vez que ela chorou, gente Ela tava com muito medo Acho que foi a Joaquina Que tava muito corajosa E deixou Bela com medo Porque ela nunca chorou em vacina Bom, vamos pra casa agora Vamos fazer algo divertido, gente O importante é que deu certo Vamos lá Chegamos em casa E olha só, gente Eu acho que vocês ficaram muito legais As duas com a mesma roupa Ficou super sinistro E, Bela Seu braço tá doendo? Não, não tá doendo mais Já melhorou, não foi? Tá vendo como foi super rápido E, gente A Belinha foi corajosa, sabia? Mesmo que ela tenha chorado um pouquinho É super normal E coragem Não quer dizer que você não tem medo Quer dizer que você vai mesmo com medo É, gente Então, comenta aí Como é que vocês tomam vacina Se vocês já choraram Se vocês não choram Deixa o seu like Se inscreve no canal E ainda estamos de férias O que a gente pode fazer nessas férias? Comenta aí, pessoal Que tal a gente fazer uma festa na piscina? Seria muito legal Bela, Bela Você é muito legal Chamar todos os vilões É, Bela Eu não sei Chamar todos os vilões Bom, gente É, a tia da Diorquina É, a tia da Diorquina, Bela Coitada Não fala mal dela É, mas enfim É, sua tia da Diorquina Não podemos falar dela Deixa o seu like Se inscreve no canal E até amanhã Aqui no canal da Belinha Nas férias tem todo dia Vídeo novo Às dez e meia da manhã É isso aí, gente Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você E um coraçãozinho pra você